Oi, eu sou a Marina, de Sociedade AV. Oi, eu sou a Iesca e estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre o Oscar. Hoje a gente vai falar sobre a Qualquer Rusto, que conta a história sobre dois irmãos, né? Eles decidem assaltar o mesmo banco que está hipotecando a fazenda da família deles, né? Gente, ela é cara dela. Nesse meio tempo. De quem já quer começar a falar, soltar corações por tantos filhos. E nesse meio tempo, né? É, desculpa. Nesse meio tempo, tem mais ou menos duas histórias paralelas, que são a desses irmãos e a do delegado, né? Ele é delegado. Xerife. Sim, xerife. Que vai em busca aí desses dois assaltantes, né? Que vai... Para poder prender eles, né? Então, assim, tem mais ou menos essas duas histórias paralelas mesmo que os principais sejam, né? Esses dois irmãos. E aí, o que o filme está indicado? O filme está... O título original dele é Hell or High Water. A Marina sempre fala o título em português e eu sempre falo do título em inglês. Mas é o mesmo filme, tá? Eu vou falar de Hell or High Water, ela fala a qualquer custo. Mas a gente está falando da mesma coisa. O filme é indicado a melhor filme. Atua coadjuvante com o Jeff Bridges. Roteiro original e edição. E, assim... De todos os indicados a melhor filme, esse talvez seja o mais diferentão de todos, assim, né? Porque a gente... Quando a gente pega uma lista de indicados a melhor filme do Oscar e a gente está esperando, assim... A gente não, porque eu e a Marina, pelo menos, a gente está... A gente sempre assiste todos os filmes. E a faz bastante tempo. Então, a gente pega uma coisa dessa e fala... Ah, essa é a sua empresa do Ana. E... Mas, assim, ele é muito diferente porque ele é um filme de faroeste. Então, a gente tem um filme de faroeste com todas as particularidades e nuances e características de um filme de faroeste. E ontem a gente estava conversando sobre o filme e a gente concluiu que ele é um filme muito engraçado e ele é um filme de entretenimento. E aí, as pessoas podem discutir... Ai, mas como é que ele está indicado a melhor filme? Se ele não é um filme profundo? Se ele não vai mudar a minha vida? E aí você fala... Gente... Um filme não precisa ser... Mad Max foi indicado ano passado, né? É. Começa daí. Sabe? E assim... Então, assim, é um filme de ação, né? E esse também tem que ser um filme de ação. E eu acho que a gente tem que tirar da cabeça que o filme, pra ser bom, ele tem que ser life changing, sabe? A gente está no Oscar. E o Oscar, ele celebra o cinema. Ele não celebra... A mudança na vida das pessoas. O cinema, ele é extremamente brindado por esse filme. Porque ele é um filme muito característico. A gente pôs isso entre ponto positivo e negativo até. Enquanto a gente tentava definir os pontos positivos e negativos do filme. A gente colocou que talvez o único ponto negativo, negativo do filme, é que ele é muito específico. Então, assim, se você não gosta de filmes de faroeste, você se recusa a assistir filmes de faroeste e você não se diverte com eles ou não gosta deles, talvez você não goste desse filme. Porque, enfim, é um filme de faroeste. Igual o Lala Landa é um musical, esse é um filme de faroeste. Ui, falei. É, amei. Não, e é legal, assim, que é um filme de faroeste bem contemporâneo, né? A gente estava até falando isso, né? Porque ele traz questões muito contemporâneas. Então, assim, traz a questão da hipoteca, que é uma coisa, assim, que foi super exacerbada depois da crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Traz, né, toda essa... É uma questão muito diferente. E, enfim, como a Iê estava falando, né, a gente estava comentando ontem, é um filme super universo alternativa, porque você vê, né, aquela sociedade texana e é todo mundo, assim, muito preconceituoso, sabe? Até os diálogos do filme são muito bons, porque a gente vê, assim, é uma coisa bem sutil todo esse preconceito. Mas, assim, são algumas falas em que as pessoas, né, deixam, assim, soltar isso, assim, de uma maneira que você fica meio... Opa! Né? Então, assim, eles... Falaram, é isso mesmo? É, e eles ficam, assim, as pessoas estão chocadas porque são duas pessoas brancas e não mexicanos que estão assaltando os bancos, sabe? Coisas assim, né, que são bem sutis na hora do filme, mas que são uma bordoada na cara, né? Até também tem, estava falando com a Iê, né, que tem uma parte em que o xerife, né, que é o Jeff Bridges, que faz, pergunta qual era a cor dos assaltantes. E aí a pessoa pergunta, ah, da pele ou da alma? E no filme, assim, você chega a ficar meio constrangido, mas é aquela coisa de, assim, você rir porque você fica pensando, cara, não, eu não acredito nisso, sabe? Isso não pode ter acontecido, isso não é real. Exato! E, assim, e é realmente um universo alternativo, sabe? Porque, assim, pra gente parece que é uma outra realidade, assim, completamente diferente, né? É, e ao mesmo tempo não é um universo tão alternativo assim, né? Porque você tem contato com essa realidade, que é totalmente diferente da nossa, mas ela é uma realidade, sabe? Não, assim, é, o filme... É, tipo, super a galera que votou no Trump, sabe? É, exatamente, gente. Esses são os eleitores do Trump. É isso que eles pensam e falam. Mas é bem legal o filme. É quase um documentário, né? É, mas o filme é bem legal, assim, eu acho que é um filme, realmente, né, um filme que é bem de ação. Mas você se diverte muito vendo, né? Muito. Eu, particularmente, gostei muito do filme. Fiquei super surpresa, sabe? Foi um filme que eu não dava nada pelo filme, não sabia direito sobre o que que era. E no começo eu já fiquei meio... Tá, o que que é isso? Eu tô vendo mesmo isso, sabe? Mas é um filme super, super legal. Vale muito a pena ter assistido. O Chris Pine, aliás, ele tá irreconhecível. Eu não sei se você já sabe disso, mas eu sempre tive um bode com o Chris Pine. Eu acho que... Você não é a primeira pessoa que fala isso. E, tipo, existe um bode geral com o Chris Pine. E até eu, sinceramente, nunca vi muita graça nele. Mas eu fiquei... Eu fiquei admirada, porque... Ele tá num papel muito legal. É, e ele sempre é meio galãzinho, né, nos filmes e tudo mais. E isso meio que foi destruído, assim. Tudo bem que, mesmo no filme, ele faz o papel, assim, de irmão bonzinho. Mas também é outra coisa. Por mais que ele seja o irmão bonzinho, né, ele ainda tá saltando o banco da mesma forma, sabe? Exatamente. Então, assim, também é um personagem bem legal. Ele tá muito irreconhecível. Vale muito a pena. Tá atuando muito bem. E, nossa, o personagem do Jeff Bridges. Eu... Nossa, eu caía na risada demais com aquele personagem. É muito maravilhoso. Então, assim, vejam o filme. Se vocês já assistiram também, contem aqui pra gente o que vocês acharam, né? Qual é a opinião de vocês sobre o Chris Piner. E... Bom, é... Amanhã... E, assim, deixa eu fazer um comentário. Deixa, claro. Vocês vão ver... Vocês viram já em vídeos anteriores. E vão ver nos próximos vídeos que a Marina, ela me acusa de ser uma comentarista parcial. Que eu não nego que eu sou. Mas aí, ontem, a gente conversando sobre esse vídeo, sobre esse filme, A Marina, ela foi pior do que eu falando de Estrelas Além do Tempo. E aí, eu falei, ah, que bom, né? A Marina, ela vai falar de a qualquer custo, antes de eu falar de Estrelas Além do Tempo. E aí, as pessoas vão ver que eu não sou a única pessoa parcial aqui. E aí, a gente chegou agora pra... Pra gravar o vídeo. E vocês estão vendo que ela tá toda contida, né? Mas, gente, isso é uma ilusão. Ontem, eu gravava áudios e a minha voz chegava a finar, de tão empolgada que eu tava. Ela gravava áudios de três minutos. É. Ela fazia três minutos de áudio falando do quão maravilhoso é esse filme. E aí, eu tentava pôr um ponto negativo. E ela mudava isso, transformava num ponto positivo. E aí, a gente tem até um roteiro. Vou contar tudo. A gente tem um roteirinho. Da sinopse, indicações, pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos na minha tela, neste momento, tem quatro linhas. Os pontos negativos, embaixo tá escrito. Não sei. Então, gente, não se iludam. Somos duas comentaristas parciais, não sou só eu. Pronto, era só isso mesmo. Não, mas isso é verdade, sim. Isso é verdade, sim. Mas, olha só, nos próximos... Eu prometo que eu vou ficar mais contida nos próximos... Né? Nas próximas... Não, gente. Não precisa. Bom, se eu vou ficar mais contida ou não, se a Iesca vai ser um pouco mais imparcial, vocês só podem acompanhar isso se vocês continuarem vendo os nossos vídeos, né? Pra ver aí quem ganhou na imparcialidade. E amanhã tem mais, né? Ainda bem, amanhã tem mais vídeos. Vários Oscars. Até quando? Até amanhã, né? Até amanhã. Se inscrevam aqui nas nossas redes sociais, curtam o vídeo, se inscrevam também nas redes sociais da Iesca, porque ela tá em tudo quanto a lugar também. E assistam os vídeos de antes. Exatamente. E... Os vídeos de antes, assistam os vídeos de depois. Todos os vídeos, compartilhem os vídeos e assistam ao Oscar com a gente. Sim. Tchau, tchau. Olha, eu fiz a propaganda inteira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rodou a vinheta. Roda a vinheta. Não põe isso no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.